Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui para trazer os jogos grátis da PSN Plus do mês de maio de 2021, é isso aí, se você tem uma assinatura da PSN Plus para a Playstation 4 ou para o Playstation 5, você vai ganhar esses jogos maravilhinhos que estão aparecendo aí na tela. Três jogos nesse mês, um para o Playstation 5, dois para o Playstation 4, se você tem o Playstation 5, você pode resgatar os jogos normalmente porque o Playstation 5 tem a retrocompatibilidade e se você tem o Playstation 4, você pode resgatar os três, é isso aí, você pode resgatar os dois do Playstation 4 no Playstation 4 e o do Playstation 5 você pode resgatar pelo site para quando você comprar o Playstation 5 você já ter ele aí na sua conta, esse jogo grátis. Mas então vamos lá, chega de falar dessas coisas, vamos falar agora aqui dos jogos desse mês e a gente começa esse mês com o primeiro jogo que é ele marotinho, Battlefield 5, é isso aí cara, que jogo hein, caraca a PSN Plus está boa esse mês, Battlefield 5 aí, não tem uma das franquias mais sensacionais de jogo de tiro né cara, de FPS, com certeza, e está aí cara, todos os modos, tem o modo multiplayer que é famoso já com aqueles mapas gigantes, esse Battlefield 5 aí, ele volta para a segunda guerra mundial né, tem o modo campanha também que é bem divertido desse BF5 e ainda tem o modo Battle Royale, que é novidade aí no BF e também está disponível aí para você jogar, então você tem todos os modos aí agora de graça com o seu Playstation 4, muito da hora, gráficos bonitos e a gameplay do Battlefield é muito boa sempre né. Depois nós temos o segundo jogo do mês que é ele, Stranded Deep, é isso aí, é um jogo que responde a questão, e se eu ficasse preso numa ilha, o que que ia acontecer? Provavelmente você ia morrer tá, essa é a verdade, mas no videogame tudo é possível, você pode construir uma casa, construir helicóptero, você vê que dá para construir barco, você vai enfrentar o Kraken, mano tem um monte de coisa para fazer, o jogo ele é procedural, então nenhuma ilha que você jogar é igual a outra ilha de outro jogador que você vai enfrentar, ou se você jogar várias vezes, então é bem divertido e é um jogo para você se desafiar aí, um survival bem da hora, porque é sozinho né, é você sozinho tentando sobreviver nessa ilha, acho bem legal a ideia, bem divertido. E para terminar esse aqui sim do Playstation 5 temos ele, o Wreckfest, é isso aí, jogo de corrida de demolição, bem da hora, a versão completa do Wreckfest aí cara, olha só que sensacional, aquele ônibus escolar ali sendo destruído, tá muito da hora, e a versão do Playstation 5 como vocês estão percebendo já, tem gráficos melhorados, tem uma física um pouco melhor cara, é um jogo realmente mais bonito e que roda muito melhor com certeza do que o do Play 4 né, com toda essa destruição e todas essas partículas que saem voando dos carros, a versão do Play 5 é a versão definitiva do Wreckfest e você vai estar recebendo ela free, de grátis, aí sem nenhum, nossa senhora, essa ali foi meio, achei meio cruel aquela ali, mas tudo bem. Mas é isso aí pessoal, esses são os três jogos aqui do mês de maio de 2021, deixe nos comentários o que você achou desses jogos, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation